A água veio R$ 233,40, a energia veio R$ 140, uma coisa que não existe. A gente não vai pagar para a empresa trabalhar para ela receber o dinheiro da água e da energia. O dinheiro que ela recebe da água pode ter para ganhar energia. Se ela não tem capacidade de assumir a responsabilidade que ela assumiu, que saia fora, devolta a empresa trabalhar. Se alguém concordar comigo, pode bater palma aí. Obrigado. Maravilha, olha, e aqui presente, acabou de passar para mim, que o doutor Gustavo está aqui presente. Veja bem o que eu vou falar, fundamental isso aí. Ele está presente e ele disse que qualquer um quiser tirar sua dúvida jurídica, ele está disponível, ou seja, vocês estão com a conta na mão, documento em mão, né? Então é só apresentar para ele, de repente vocês quiserem entrar num recurso, né? Uma defesa, é tudo com vocês. Isso é a democracia brasileira. Com vocês e para vocês, nosso amigo Margarida da Hora, presidente da associação, bom dia.